Música 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 Every struggle in your life has shaped you into a present world today. Be thankful for the hard times they can only make you stronger. O grande secreto da tarde é o desigualdade e o desigualdade para o desigualdade de todos os anos. Não se não me importe de você apenas em agosto de agosto. Às vezes, você mesmo deve ter que controlar a direção. Quando você está em umanagem, Tanda-se que você tem que dizer ao meu coração, que não o meu coração é financeiro. Eu não perfeito a minha vida, mas eu tenho um Senhor, mas eu tenho um Senhor, com o que eu tenho. Todas as coisas que estão indo para mim. Eu não tenho um problema quando eu tenho um problema para o que eu tenho que fazer. Obrigado por estar aqui, por começar hoje, eu preciso esquecer o que está acontecendo, aprecio o que ainda não significa e se veja para o que está no próximo. Tenha forte, be brave, amor e amor, e você vai ter nada a ver. Não se esqueça. Não se esqueça. Obrigado por estar aqui, em seguida por sua vida. Eu estou a ver com o seu medo, eu estou a ver com o meu coração. Eu estou a ver mais 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 mais. Eu quero mais mais para o que eu. Eu quero mais para o meu coração, eu quero mais para a vida, para a vida da vida. Eu quero agradecer por que você está no mesmo. Eu quero agradecer por você. em um pouco mais em um pouco mais 11 anos quando eu estava na minha vida eu fiquei muito divertido em um corpo muito mais com os meus 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 Eu disse que não era assim, mas eu estava muito bem, mas eu estava muito feliz com o que eu não me engano. Eu espero que eu tenha gostado de ser mais importante para a minha vida. Eu sou o que você está em Singapore.